Fala galera, beleza? Pentagrama voltando a trazer vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, eu vou te fazer uma pergunta. Será que vale a pena eu usar a arma no alto ou no single? Já parou pra pensar que há diferença na hora de você atirar com as duas? Mas esse é o primeiro vídeo que você tá vendo, seja bem-vindo. Nós trazemos dicas e informações sobre jogos. Se você quiser aprender a matar mais ou ter mais chance de ganhar, você tá no canal certo. Eu já tenho várias dicas sobre outros jogos de Battle Royale. Eu convido você pra conhecer esses jogos também, caso você queira. E também eu já tenho três dicas a partir desse vídeo aqui sobre o ringue ao feliz. Então, fica aí o convite pra você, beleza? Então vamos pro vídeo. Seguinte, jovens. Você já parou pra pensar que quando você atira no alto, as balas e o recuo saem de um jeito? E quando você muda pra single shot, ela vai de outra maneira, o recuo? Não? Então a gente vai mostrar pra você agora que tem sim e muita diferença na hora de você atirar no single e no alto, tá? É o seguinte, eu vou fazer uma breve explicação pra você aqui e ali no jogo a gente mostra pra vocês. E se der, a gente coloca algumas kills também. Mas vamos lá. Quando você coloca a sua arma no alto, como ela já vem no caso, quando você solta o dedo, é óbvio que ela tem o spray dela. E caso você não saiba, eu tenho um vídeo que vai tá aí a thumbnail na tela, explicando pra você como controlar o recuo da arma, tá? Tá? Beleza. Só que você já parou pra pensar que se você deixar a arma no single, você vai ter muito mais estabilidade na mira? Não? Então a gente vai mostrar pra vocês também aqui nesse vídeo. Agora a gente vai entrar no jogo e eu vou mostrar pra vocês que estabilidade é essa que eu tô falando. Bom, vamos lá, jovens. Seguinte, eu peguei aqui três armas diferentes, tá? Peguei a Lavoque, a Grossa e a Famas, ok? Já consegui deixar aqui a Lavoque full, tá? Não precisa de magazine, né? No caso seria o cartucho pra deixar ela full, ok? Basta deixar ela com o compensador, ou no caso um frontal e um punho e pronto. Acabou. Certo? Então eu tô aqui com o Red Dot, 4x, 8x, tá? E eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Olha só como é o recuo quando você atira, ó. Certo? O recuo sobe e dá aquela viradinha. Se eu quiser controlar o recuo no mesmo ponto, eu já ensinei vocês, vocês podem ver o vídeo que eu já coloquei a thumbnail na tela. É só você simplesmente fazer isso aqui, ó. E acabou, entendeu? Eu desci um pouquinho, mas não tem problema. É bem fácil controlar o recuo, você sabe disso, né? Beleza. Mas e se eu colocar ela no single, tá? Eu vou colocar com a X nela de novo aqui, ok? A gente vai controlar o recuo aqui, tá? Olha só. Controla o recuo, né? Mas e se eu der single? Vou mudar pro modo single, tá? Eu apertei vários botões aqui, eu me perdi nos meus botões. Vamos lá, ó. Aqui fui eu controlando o recuo no alto, certo? Mas se eu colocar single? Isso aqui é modo single. Se você não sabe, se você não sabe como controlar o recuo, você pode assistir meu vídeo ensinando a controlar o recuo. Se você já tentou durante vários dias, semanas, meses e ainda assim não consegue controlar o recuo, então eu te indico fortemente a trocar pro modo single apertando o B, tá? Que é ali embaixo. Vai aparecer também ali em cima no meio da tela, mostrando pra você que você trocou. E você pode fazer isso aqui, ó, tá? De início, você pode ir treinando e vendo que a bala sobe bem devagar, tá vendo? Ela tá bem coladinha. E se eu colocar no modo automático, você vai ver que ela vai subir com mais espaço, tá? Olha só. Deu muito mais espaço do que no single. Então você consegue perceber que a diferença de alto e de single, além de ser o disparo que sai, né? A quantidade de disparos que sai é o espaçamento da bala. Single, o espaçamento é bem menor. Então, se você conseguir fazer exatamente isso aqui, ó, vou te mostrar. Se você conseguir transformar sua arma em automática, usando single, cara, tu vai se dar muito bem, muito bem, tá? Eu vou te mostrar uma coisa aqui, tá? Presta atenção. Olha só. Isso aqui sou eu apertando o botão do mouse várias vezes. Só você olhar ali embaixo. Eu mudei pra alto. Se você conseguir fazer isso aqui, ó, num cara de perto de repente ou algum tipo, ou até média distância, você consegue matar o cara muito mais fácil. Por causa do espaçamento da bala, como eu expliquei agora, alguns segundos atrás. Então, pra você que tem dificuldade de controlar o recuo da arma dessa maneira aqui, ó, porque você viu que ela tem um recuo horizontal, usa o single, tá? É bem simples. Mas aí tem um problema, tá, jovem? Vou te explicar. Se você encontrar um cara abrindo a porta, ou tá muito perto aqui, cara, um alto vai matar muito mais fácil o cara. Por exemplo, vamos supor. Vamos supor que a porta ali é o cara. Se você tá vindo aqui e encontrou o cara, soltando uma rajada desse jeito, você mata o cara. Mas vamos supor que você tá no single. Se você encontrar o cara, você vai ter que tentar acertar vários tiros nele aqui. E pode ser que você erre bastante. Então, outra funcionalidade do alto e do single. Alto. Você solta vários tiros em um ou dois segundos. Tem alguém atirando pra lá, mas não se importe muito com isso, tá? O alto serve muito mais pra perto, tá? Até uma certa distância. Por exemplo, dá pra você soltar um alto ali, ó, tá? Dá pra você soltar umas balas aqui. O problema é que já vai começando a espalhar. Por quê? Por causa do horizontal que existe nas armas, tá? Mas se você quiser colocar no single e tentar pegar o cara ali, ó, e tentar dar vários singles aqui, ó. Olha só quantas balas eu acertei mais centralizadamente, tá? Então, eu indico você usar alto apenas em dois únicos casos. O primeiro, o cara tá encostado em você aqui, até aquela distância ali dá pra soltar, ok? E o segundo, se você consegue controlar o recuo da tua arma, no caso. Certo? Então é isso, tá? Vou mostrar pra vocês aqui também. Olha a grosa como que ela é. Vou colocar aqui, ó, o compensador pra vocês verem, tá? Olha só como é que é a grosa. Vou colocar com a X, obviamente. Vamos lá. Olha só. Ela sobe muito mais. Mesmo que você vá na mesma velocidade que a nossa Lavoque, ela sobe muito mais. Então eu vou tentar abaixar mais, ó. Dá pra você controlar? Dá. Mas ela pula muito mais que a AK, inclusive, tá? Mas se eu colocar single... Até ela fica bem melhor no single, tá? Então eu não tô mostrando, não tô mentindo pra vocês aqui. Tá? Vamos colocar aqui, ó, na nossa querida Famas, certo? Tem um cara muito encostado ali, tá ligado? Tem um cara muito encostado. Vamos lá, olha. Presta atenção. Ah, achei que ia estar chegando tempestade, mas não chegou. Por quê? Não sei. Vamos lá. Olha só como é a Famas. O recuo dela horizontal é ridiculamente podre. Mas se a gente colocar ela no single... A Famas é ridiculamente ruim de qualquer maneira, tá? Vou tentar de novo aqui, ó. Bom, eu consegui controlar o recuo. Mas você tem que saber que ela vai pra esquerda e pra direita, que é o recuo horizontal de qualquer maneira. Certo, jovens? Então, eu vou ver se eu consigo pegar algumas kills ali, tá? Só vou colocar aqui na Lavoque, porque a Lavoque é a Lavoque, né, jovens? Não tem muito o que dizer, tá? Vamos ver se a gente consegue algumas kills pra trazer pra vocês aqui nessa partidinha. Ô, meu. Os caras tão atirando por aqui, né, jovens? Vamos ver se a gente encontra eles aqui, tá? Eu já coloquei a arma no single, tá? De 4x. Vocês vão ver como que é o recuo da arma. Com 4x. E single shot. Vamos devagarzinho aqui, ó. Se tiver dentro da casa, a gente já acha. Ou não? Olha só, olha só, olha só. É o squad inteiro ali, vocês viram ali? Tinha um na janela no direito e tinha um no telhado da cara. É, eu tô jogando solo versus squad, tá, jovens? Só pra deixar claro. Derrubei um ali. Os caras já tão querendo ficar esperto ali, ó. Isso. Vamos botar a cara já, pera. Derrubamos também no single shot. Derrubamos o terceiro. Moleque. Nossa, hoje tá o outro. Vamos botar a cara já, pera. 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 Vamos botar a cara já. Vamos botar a cara já. Vamos botar a cara já. Vamos botar a cara já, pera. 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 Vamos botar a cara já. Tá faltando um ainda Tá faltando um ainda Nossa, tá muito arranjado, né, velho? Coitado Ai, caralho Esses caras, mano Esses caras são muito ruins, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus E olha que eu não tava nem com gripe horizontal Cara, esses caras são muito peba Pelo amor de Deus Olha, é o segundo vídeo No qual eu mostro pra vocês que eu tô jogando No solo vs squad Que os caras me dão uma dessa, velho Sério Então assim, vocês viram que no single shot ali, molecada Eu arrepiei o squad Desses doentes aqui, certo? E aí, no alto, de perto Vocês viram que funcionou muito bem Cara, eu estou assim Admirado no quão certo Deu esse vídeo, tá? De verdade, jovens Estou muito admirado Vocês não fazem ideia De quão admirado eu estou Tá? Muito obrigado a você que assistiu o vídeo Com certeza absoluta Eu poderia Continuar esse vídeo aqui Vamos ver o que acontece até o final Mas vamos lá Vamos tentar mostrar até o final Pra ver o que acontece, jovens Já foi Olha lá Não deu, jovens Depois eu vou explicar pra vocês Como ganhar um final de partida E sobreviver até o final Vou explicar pra vocês em breve Beleza, jovens Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Bem-vindo todos os dias Vou tentar trazer pelo menos Um de um jogo Outro de outro, tá? Dois por dia Ou um por dia Como sempre, tá? Live todos os dias Depois das 19 horas E eu espero você lá Pra gente poder bater um papo E jogar também Certo? Eu vou ficando por aqui Um abraço Falou E até mais E até mais